É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo o que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo o que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing else to say It's only words And what I feel Won't change Tudo o que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo o que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha Onde se encontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Leis Now even if you hold yourself I want you To get killed From this person That advises you There is a disconnection See from this point of view There are so many special people So many special people in the world, in the world, all you want. So many special people in the world, in the world, all you want. So many special people in the world, in the world, all you want. So many special people in the world, in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganhe um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem ter assido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunir-nos Tempo, 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 tempo Num outro nível divino Tempo, 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 tempo Portanto, tempo, 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 tempo Portanto, peço de aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Eu quero ser sua canção Quero ser seu tom Esfregar na sua boca Ser o seu batom Um sabonete que te avisa Embaixo do chuveiro Na toalha que desliza No seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro E ter a noite inteira Pra te beijar durante o tempo Que você dormir Eu quero ser o sol que entra No seu quarto adentro Te acordar devagarinho E te fazer sorrir Quero estar na macieira Do toque dos seus dedos Entrar na intimidade De seus segredos Quero ser a coisa boa Liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê O que você quiser Quero te dar tudo o que um homem Dá pra uma mulher E muito mais desse carinho Que você me faz Fico imaginando coisas Quero ser demais Você é o doce que eu mais gosto O meu café completo A bebida preferida E o prato predileto Eu como e bebo do melhor E não tem hora certa De manhã, de tarde, à noite Não faço dieta Esse amor que alimenta Minha fantasia É meu sonho, minha festa É minha alegria A comida mais gostosa O perfume, a bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe O que quer Sabe dar e querer pra mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe O que dá, o que recebe Mais um homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida, na justa medida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e pedir da mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe O que quer Sabe dar e pedir da mulher Quando você fosse embora Quando você fosse embora Nossa branca como a neve Me leve Me leve Se acaso você não possa Me carregar pela mão E na branca de neve Me leve no coração Se no coração não possa Pelo menos me leva Doça de sonho e de neve Me leve no coração Se lembrar Se lembrar E se aí também não possa Se lembrar E se aí também não possa Por tanta coisa que leve Já viva Já viva em seu pensamento Doça de sonho e de neve Me leve no coração Me leve no esquecimento Me leve no esquecimento Me leve no esquecimento Me leve no esquecimento Se acaso você não possa Me carregar pela mão Menina branca de neve Me leve no esquecimento Se no coração Se no coração não possa Pelo menos me leve no esquecimento Se no coração não possa Pelo menos me leva Me leve no esquecimento Já viva em seu pensamento Rosai de sonho e de neve Me leve no esquecimento Me leve, me leve, me leve Me leve Me leve, me leve Me leve, me leve Me leve Me leve, me leve Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Por quê? É primavera Te amo É primavera Te amo É primavera É primavera É primavera Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti É primavera É primavera Te amo É primavera 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 Assim como tu, mais ninguém Eu penso dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz A meros debaneios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Com pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil Pois existe um grão Há tantas violetas velhas Sem um colibre Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de venus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Agora pego um caminhão na lona Boa no balde outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy Meus vinte anos de boy Quanto ao pano dos competes Já passou meu carnaval No seu calcanhar No seu calcanhar No seu calcanhar No seu calcanhar No meu mais Não vou mais A lua e eu A lua e eu A lua e eu Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar seu nome A lua e eu Caminhando pela estrada Eu olho em volta e só vejo pegada Mas não são as suas Eu sei, eu sei O vento faz Eu lembrar você As folhas caem Mortas como errei Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está Você 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 O vento faz Eu lembrar você As folhas caem Mortas como eu Eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está Você Você Não sei onde está Não sei onde está Não sei onde está Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu Quem dava eu não dava fim Até desacreditei De mim O meu coração O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Você que me faz cantar Você que me faz cantar Assim Você que me faz feliz Você que me faz cantar Você que me faz cantar Na na patrol Na Walker Na 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 É O meu coração E já está acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Ainda bem Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada É cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Amor é um livro Sexo é esporte Sexo é escolha Amor é sorte Amor é pensamento Teorema Amor é novela Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia Amor é prosa Sexo é poesia O amor Nos torna Patético Sexo é uma selva De epiléticos Amor é cristão Sexo é pagão Amor ela te funge Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é poesia Amor é poesia Sexo é carnaval Amor é para sempre Sexo também Sexo é do bom Amor é do bem Amor é do bem Amor sem sexo é amizade Sexo sem amor Amor é vontade Amor é um Amor é um Sexo é dois Sexo antes Amor é depois Amor é depois E demora E demora Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúdio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é animão Amor é voça nova Sexo é carnaval Amor é isso Sexo é aquilo E coisa e tal E tal e coisa Ai o amor O sexo Odeio Perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bucar Pedido pra chuva Cai sem parar Meu Deus Será que o senhor se zangou Só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor eu pedi para o sol Esconder um tiquinho Pedi pra chover Mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus Se eu não rezei direito Senhor me perdoa Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus Meu Deus Perdoe eu enchei os meus olhos de água Aquele pedido cheio de água Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar o pé Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Que sempre queimou Onde eu se arretirar Onde eu se arretirar Eu pedi para o sol Esconder um tiquinho Pedi pra chover Mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus Se eu não rezei direito Senhor me perdoa Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus Perdoe eu enchei os meus olhos de água Ter lhe pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar o inverno Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Sempre queimou Meu Ceará Sempre queimou Meu Ceará Sempre queimou Meu Ceará Sempre queimou Meu Ceará Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada Cansada com minhas meias Três quartos Rezando baixo Teus cantos Por ser uma menina Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança Mas não conheço a verdade Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Bobeira não viver a realidade Eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando na rua Eu troco um cheque Mundo uma planta de lugar Dirige um contáculo Tomo meu filé E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu ando na rua Eu toco um cheque Mundo uma planta de lugar Eu vejo o poeta e não aprendi a amar Tomo meu filé E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Eu sou o poeta e não conheço a verdade Eu sou o poeta e não aprendi a amar Não, 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 eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou peça, Deus, um pouco de balançar Pois sou criança e não conheço a verdade Pois sou poeta e não aprendi a amar Não, 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 pois sou poeta e não aprendi a amar Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve o nião Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a alegria Onde houver tristeza, que eu leve a fé Onde houver dúvidas, que eu leve a fé Oh, mestre, fazei que eu procure mais Consolar, que ser consolado Compreender, que ser compreendido Amar, que ser amado Amar, que ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoado que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Vida eterna Amar, que ser amado Amar, que ser amado Até mesmo Vou falar para mim A certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar Para Enche com as rosas Mas sou bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas Exaram O perfume que ouvo O perfume que ouvo Só que não mentirei E me senti assim Para ter os meus anos e sonhos Quem sabe sonhar Mas os meus sonhos E eu te amo Amém. 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 E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Um amor puro Chegou o momento De abrir o coração E entregarme Sin miedo a amar Dime Por que eu sinto calor Dime por que eu sinto calor E por que tudo Ha cambiado desde que tu estas Desde que estas aqui Sabes Tu me provocas emociones Un sintoma de amor Un sintoma de amor La prueba Ya esta escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te sinto como a nadie Te sinto como a nadie Presiento que esta vez Me enamore Para mi es nuevo No había pasado De amores Yo no se que Tu me has hechizado La vida vuela sin condiciones El viento gira No hay quien lo pare El destino nos une Pero es hoy Que debo decidir cual es la puerta Y estoy seguro de que mi lugar Es junto a ti Lo mio es junto a ti Sabes Tu me provocas emociones Un sintoma de amor La prueba Ya esta escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te sinto como a nadie Presiento que esta vez Me enamore Yo he sido siempre Mas bien distante Es conocida Mi alegría constante Tu has cambiado Mi forma de ver Es por ti Que ha vuelto a mi la primavera Tu me provocas emociones Un sintoma de amor La prueba ya esta escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te sinto como a nadie Te sinto como a nadie Te sinto como a nadie Presiento que esta vez Me enamore Tu me provocas emociones Un sintoma de amor La prueba ya esta escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Tu me devuelves ilusiones Tu me devuelves ilusiones Te sinto como a nadie Te sinto como a nadie Presiento que esta vez Me enamore Yo he sido siempre Mas bien distante Es conocida Mi apatía constante Tu has cambiado mi forma de ver Eres por ti Que ha vuelto a mi la primavera Tu me devuelves ilusiones Tu me devuelves ilusiones Te sinto como a nadie La prueba ya esta escrita en mi piel Lo siento en mi piel Sintoma de amor Estátuas de cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela No quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora Yeah Uh, uh, yeah É só o vento lá fora Uh, 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 uh Quero ou coro Vou fugir de casa Posso dormir aqui Com você Estou comendo Tive um pesadelo Só vou voltar Depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero nome mais bonito Diz Por quê? Sou as roupas que não pede o seu trabalho Por que você mora pra pensar na verdade não há? Sou um grande areia Você me diz que os seus pais não entendem Mas você não entende os seus pais Isso é um ar e surdo O que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? Toma Murillo E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E aí 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 E aí